Eu tô aqui também com a gente tá brincando de esconde-esconde também, com ele, ele tá gravando também. Quem gravar primeiro ganha o total de visualizações abaixo das inscrições no FED de notícias do YouTube, nas inscrições privadas e privacidade. Se inscrevam e vamos combater e vencer. Com os vídeos abaixo. Terminou. Olha, a gente tá gravando vídeo igual que... Só que a minha tela fica deitada, porque eu acho assim bem melhor. Aí você pega mais espaço, assim ó. E a gente vai se inscreva e não perca nenhuma inscrição que o nosso próprio canal, que a nossa playlist e com o nosso amigo Yuri. Te amo. E ele é o próprio Yuri no canal. Com as nossas abaixo de inscrições. E ó. Vamos brincar de pega-pega, pega-pega, pega-pega. Pega-pega, pega-pega. Pega-pega. Tá bom, tô ok. É, o cara teve idade, então o cara começa. Eu vou pegar você! Ai, mardinha! Ai, mardinha! Peguei! Tá com você, tá com você. Não dá! O cara fez o meu flash! Ele! Ele! Ele é muito ruim no socorrido de pega-pega. Ó aqui quem ele vai tentar pegar. Eu acho que tá sozinho, foi. E a gente... É um vídeo normal. É um vídeo de inscrição. E os nossos vídeos abaixando o leão. Ai, gente! É uma cansativa. E os nossos vídeos...